A data de pagamento de servidores públicos do Rio Grande do Norte já está definida pelo governo. Mas há algumas restrições na folha de pagamento. A repórter Francisca Carvalho conta melhor pra gente. O governo do Rio Grande do Norte definiu a data de pagamentos dos servidores públicos para o dia 15 de abril. Mas somente para aqueles que recebem até 5 mil. E também funcionários da área de segurança pública. Já para quem recebe salário acima de 5 mil, haverá o repasse de 30%, ficando o restante do pagamento para o final do mês. Ainda não foi informado quando o Executivo vai quitar os salários em atraso. Lembrando que o governo ainda deve o 13º salário de 2018, parte do 13º de 2017, além dos vencimentos de novembro e dezembro de 2018. Sem previsão, o Estado aguarda a liberação de mais recursos. Uma das possibilidades é a antecipação dos royalties do petróleo. Francisca Carvalho, para o TVU Notícias.